Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Android RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. Nesse vídeo aqui eu queria trazer vários pré-registros que estão disponíveis na nossa Play Store, tem muito jogo bom. Então eu queria falar um pouquinho de cada um aqui e no final vai rolar um trailer deles aí, de cada um dos games que eu tô falando aqui. Pra você tá dando uma conferida, ver se realmente quer fazer o pré-registro dele ou não, né? Então a maioria são jogos muito bons, então basta você vir aqui na Play Store. Mas vou tá deixando o link de cada um aí na descrição pra caso você queira separadamente os links. Mas basta você vir na Play Store e descer aqui que você vai ver que tá aqui os jogos em pré-registro. Bom, primeiro eu vou falar aqui desse One Piece, cara. Ele é oficial da Bandai Namco. Ele tem uns gráficos muito bons pelo trailer. Esse daqui vai ser o único que eu não vou colocar o trailer por conta da Bandai, cara. Ela não deixa, então ela é capaz de cortar aí o meu vídeo. Então a Bandai, ela é bem... Ela é bem chatinha com isso. Então se eu rolar vídeo deles aqui, é capaz deles cortar meu vídeo. Então, mas ele é bem interessante. Ele é um 4 vs 4. Parece que vai ter uns moda história e outras coisas também. Então eu tô com pouca informação a respeito desse jogo aqui, mas parece ser bem interessante. Eu sou muito fã de One Piece. Desculpa estar com pouca informação sobre ele aí. Mas é, One Piece vindo da Bandai, então geralmente vem coisa boa, né? Esse Hero Hunters aqui, eu também não joguei ele. Ele parece ser interessante. Vou deixar o trailer dele rolando aí pra vocês. No finalzinho do vídeo, né? Claro. Ele parece ser um RPG de estratégia, né? Com batalhas em tempo real. Então eu achei interessante pelas imagens e pelo trailer. Esse aqui eu deixo pra vocês estarem conferindo. O Chain Strike, cara. O Chain Strike, ele é da Contour's, né? Ele é um RPG de tabuleiro bem interessante ali, onde você faz seus Heroes. Eu já joguei ele, já fiz um Primeiras Impressões. Pra você que quiser conhecer melhor ele, vou estar deixando o link do Primeiras Impressões aí na descrição também, né? Então vai rolar o trailer dele aí pra vocês. E ele é bem legal também. Eu gostei bastante. É vindo da Contour's, né? Ela sempre faz ótimos RPGs, né? Manda bem demais. O Dissidia Final Fantasy, eu já trouxe o pré-registro dele. Já fiz um vídeo separadinho falando dele. Mas tá aí, pra quem não viu, né? Pode fazer o pré-registro e ver o trailer também, que esse Dissidia aqui tá muito bom. E vai ser um jogo de 10 clientes que é de graça. Pelo menos lá fora ele é de graça, né? Não sei como é que vai vir aqui. Esse Battle Breakers aqui, eu não quero nem falar dele, porque ele tá há mil anos em pré-registro, cara. Nossa, é tipo coisa de meses mesmo. Uns seis meses, oito meses. Eu nem lembro quando foi que eu fiz um vídeo desse jogo aqui. Que ele nunca saiu do pré-registro. E, por último, o Final Fantasy, que ele já foi prometido pra ser lançado, se eu não me engano, é dia 9. Então ele vai ser lançado, já tem a data de lançamento desse Final Fantasy XV Pocket Edition. Esse é muito top, cara. Ele vai ser um jogo ali, parece que de mundo aberto. Então vai ter muita coisa pra você explorar e tá fazendo, só que ele vai ser um jogo pago. Então, e o outro porém, ele vai ser um jogo que vai ser liberado por capítulos. Então, conforme for saindo os capítulos, você vai comprando. Se o preço dos capítulos não for tão salgado, não é bacana. Mas se for, vamos ver, né? Vindo da Square Enix, geralmente o preço é um pouco salgado. Mas, ele é interessante demais, cara. Só pelas imagens aqui já dá pra vocês terem uma noção. Ele é mundo aberto, ele tem uma pegada ali do Final Fantasy XV pra PC. Mas, é... Claro que ele é a versão Pocket Edition, né? Mas tem todo o sistema ali envolvendo isso daí, da versão PC. E bem interessante é isso aí, galera. Então, espero que vocês gostem. Fiquem aí com os trailers, né? Vai estar passando aí logo depois. E é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Go, go, go! Hero Hunters, download for free. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.